E o grande mestre Sage está aqui no nosso servidor chinês e nesse vídeo gostaria de comentar com vocês as minhas primeiras impressões do que eu achei aqui ao jogar com ele. Então bora lá bater esse papo aí sobre a próxima unidade S que receberemos aí no servidor global. Então o Sage veio com proposta de ser uma unidade que vai trabalhar com redução de dano do inimigo, no caso reduzindo o seu ataque também. Vai trabalhar com um pouquinho de anticontrole para alguns metas de controle de congelamento que a gente está tendo aí atualmente no servidor global também. E ele também vai trabalhar com controle a médio e longo prazo dos inimigos. E aí, será que isso vai vingar? Vou mostrar para vocês, né, apresentar para vocês onde eu gostei e não gostei aqui do 7 skills do Sage. Então bora lá começar aqui a sua apresentação aqui de, para vocês conhecerem primeiramente as suas habilidades. Claro que não teve nenhuma alteração no servidor de teste, mas só para relembrar vocês aqui do que ele é capaz também, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui essa build aqui só para vocês verem a situação. Então passa aqui do Pluturno para o Sage. Então em questão de atributos dele, ele tem uma sobrevivência bem mediana, né, uma velocidade, embora seja de 510. Aqui, você aumenta a velocidade dele em mais 200 no level 5, então ele se torna a unidade mais rápida do game, tá? Lógico que aqui as velocidades são alteradas no servidor, ó, no duelo sagrado. Então a primeira coisa que você vai fazer com o Sage é o plano. Ele tem uma mecânica de aplicar selo nos inimigos. Ele coloca de 0 a 4, dependendo aí da sua habilidade. Aqui no seu skill 2, você pode selecionar alguém manualmente. E aí ele vai colocar o selo, beleza? Tem ali dois selos. Quando ele tera quatro selos, ele automaticamente vai deixar o inimigo exilado. É o mesmo debuff controle que o cano de dragão marinho e o Ayakos aplica, tá ok? Também na sua skill 3, a única skill que ele não coloca selo. Porém, ele vai aumentar o dano causado em um inimigo. Ele vai ficar nessa tom meio azulado aqui. Não sei se isso aqui é um azul. Mas enfim, é um azul petróleo. Aí esse inimigo vai tomar mais dano também. Então seria mais ou menos essa mecânica das suas duas skills. E no final da rodada, ele vai tomar um dano referente à quantidade de energia que cada jogador tem. Tanto você quanto o inimigo também. Se sobrou bastante energia, ele vai aumentar bastante o dano dele aqui também. E caso ele elimine o inimigo, ele vai causar um dano em área também, que é um pouquinho menor. Tá lá, causou ali 140 mil de dano. Então voltando aqui para o Sage. Então, o ataque básico dele, ele vai acrescentar mais selos, beleza? Acrescentou mais selos ali. E deixa eu mostrar só finalizar esse inimigo aqui. Hoje eu gereni ali mais energia. E aí ele vai causar dano no final da rodada. Caso ele elimine o inimigo, causa um pouco mais de dano aí em todo mundo. Bateu ali acho que 200 mil e 70 mil. Bateu um quarto, um terço aproximadamente aí do dano. Quando elimina os inimigos. Esse aqui é um pouquinho do seu gameplay, mas deixa eu detalhar aqui as habilidades para vocês verem. E vou dar a minha opinião do que eu achei de cada habilidade dele também. Beleza, vamos falar um pouquinho aqui do seu set skill. O que ele vai fazer aí em todas as suas habilidades, né? Eu vou fazendo um vídeo esse fim de semana referente ao upskill dele, né? O que vale a pena aí o pai e tal. Mas dando um resumão aqui para vocês. O ataque básico, ele vai colocar um selo no inimigo, né? De um a dois selos aqui, dependendo do level. O level 4 dá dois selos. A sua segunda habilidade, ele vai dar aí a ativação do seu plano. O plano, na hora que você seleciona o inimigo, ele ativa de um a dois selos no inimigo para exilá-lo, né? A partir do level 4 que coloca aí dois selos também. E ele ativa efeitos extras quando seus aliados têm menos de 60% da vida. No caso, o que acontece? Caso o aliado esteja controlado, ele vai dar uma ação nova para esse aliado, né? Eu não consegui testar muito bem essa habilidade nas gameplays aqui de anticontrole. Porque até mesmo se você usar build de cura, já fica menos eficiente essa parte aqui. Mas enfim, o que acontece? Caso o aliado esteja controlado, ele vai dar mais uma ação caso ele esteja aí com menos 60% da vida. E ainda por cima, ele vai curar esse aliado e dar mais uma ação para ele jogar novamente e não perder a sua ação. Imagino que o campo divino deve ser counter, né? Porque o campo divino tira duas ações. Não cheguei a testar. E o yoga divino também, porque o yoga divino tira a rodada e não a ação. Então se ele vai dar múltiplas ações para o aliado, o yoga divino fica muito mais top, né? Porque ele vai ficar causando mais dano aí conforme a quantidade de ações que aquele aliado vai ter, né? Então esses são os maiores counters dessa mecânica aqui do nosso Sage. Mas com a terceira fina, Kamo Sapuri, atordoamento do Ayakos, né? Dos dois laterais lá de quem foi exilado. Vai ficar mais interessante aí se eles estão com 60% da vida ou menos também. E além de remover todos os debuffs que esse aliado vai ter, além do controle também. Então é interessante, a skill 3 dele é a skill que ele vai aumentar o dano causado, né? No inimigo, reduzindo as suas resistências duplas, né? Então o teto é de 40%, mas tem aqui, ó, vai subir em 30%, 20%, 15% e 10% também. Outro detalhe é o dano final que ele vai causar, 100%, 80%, 60% para cada ponto de energia somado de cada jogador. Então o dano é variado também. E depois aqui é o dano final que ele vai distribuir no restante do time do inimigo, caso ele elimine também. Começa aqui com 50% é o teto, né? Aqui 50%, 40%, 40%, 30%, 30% e por aí vai. E para fechar, a sua última habilidade. É uma habilidade que ele já ganha um efeito de aumento de velocidade fixa, beleza? Então, é para a luta inteira, ao contrário do Minus, que é somente na roda da 1, né? Que também o Minus tem esse efeito aqui também. E a partir do level 3, como vocês podem ver, ele também vai ter um outro efeito adicional. Que no caso é a aplicação do exílio, que sempre é 4 selos, tá certo? Aqui ó, 4, aqui tá vendo? Vocês podem ver que sempre vai ter o número 4 aqui também. Então é sempre 4 selos, independente. Só que para desbloquear o exílio, tem que estar no level 3. Então você já vê que aqui é a única skill que vai desbloquear um efeito importante. Então o mínimo aqui é level 3. Mas isso eu vou falar no guia de upskill dele, que eu devo postar aí talvez domingo para vocês, né? Com maiores detalhes. Outra coisa que ele vai ter aqui também, que depois que exilar o inimigo, ele automaticamente vai utilizar a skill 3. O inimigo vai ficar azulado. E no final da rodada, ele vai tomar o dano conforme a quantidade de energia. E também, quando ele estiver azul, ele vai ter as suas reduções de resistência, né? Aplicada aí também. Então ele vai fazer isso daqui passivamente, já que é a única habilidade dele passiva. O que eu achei de cada habilidade? O ataque básico, como eu achei ok, né? Dá para utilizar com o Shun-MM principalmente, já que o Sage vai ser a unidade mais rápida do game. Desde que você tenha lá a skill 4 bem upada, para que ele fique com sua velocidade de bônus também, né? Então dá para deixar aquele level 4, também que é interessante para a Shun-MM. Mas no geral, eu não utilizaria tanto ela. Eu gosto mais de utilizar a skill 2 e a skill 3. Você fica dando essas tabelinhas aqui também, né? Mas se você quiser acelerar o controle do inimigo, essa seria a mecânica. Você vai usar a skill 1 no inimigo que você gostaria de exilar. E depois, com o Shun-MM na rodada 2, você dá o ataque básico e a skill 3, por exemplo. E aí você consegue ficar fazendo esse controle também. Ah, e aqui também tem um outro efeito, né? Que quando o inimigo elimina alguma unidade sua, ele coloca um selo também no inimigo, né? Para agilizar, ele fica com 4 selos para ele ser exilado também. E é isso, né? O Sage, no caso, ele é um personagem que trabalha nessa vibe de mais controle. Ele tem esse skill aqui de dano, mas eu não gostei. Não gostei. Usar ela ativamente é um pouquinho complicado. Obviamente, é uma unidade. Hoje o meta está favorecendo muito mais ataques em área. É um Thanatos, é um Money Gold, é um Oneiros, né? Então, favorece muito mais ataques em área. E isso perde um pouquinho do potencial. Obviamente, vai combar com personagens de alvo único. Que hoje a gente tem no meta o Elcid e o Alon, que a galera está começando a despertar também. E aí, isso aqui vai favorecer demais aí o Elcid a tentar dar hit kill e ativar lá. Mais um ataque em área extra também. Isso aqui vai combater demais com o Elcid. Mas, com o Afrodite Divino, que é mais aleatório e tal, também é mais complicado. Não está muito favorável essa parte aqui do Sage. E sobrar energia também, a gente não usa muitas combinhas de sobrar energia. Vulgo, por exemplo, a gente ama utilizar o Afrodite Divino. O Afrodite Divino quer que você gaste todas as energias também. Então, causar muito dano com isso aqui é muito pontual. E pode ser situacional em algumas final de luta, né? Ah, tem poucas unidades e a gente não consegue gastar todas as energias. Sobrou 4 energias minha, sobrou 3 energias do inimigo. Ah, causei 700% de dano. É, ó, é legal. Agora, sobrou 1 energia minha e 2 do inimigo. 300%. Cara, 300% de dano hoje não é muita coisa. Ainda mais que eu acredito que a maioria dos jogadores não devem equipar o Sage de ataque cósmico, né? Ele é muito mais suporte. Ele lembra muito mais a vibe do Albafka, reduzindo o dano aplicado do inimigo em você, pra você tankar mais. Então, vou mostrar agora duas gameplays pra vocês e depois eu volto aqui com o meu veredito. Então, nessa primeira gameplay aqui, eu tô usando uma gameplay que até a fila aqui tá toda desorganizada devido aos duelos sagrados, né? Mas, enfim, usei aqui o combinho de tanque, que eu achei ele bem da hora na equipe tanque. Então, ele joga primeiro, né? Aqui. Então, já reduzi lá 50% do dano do ataque, né? Do inimigo também. Eu vou utilizar aqui o Albafka, que vai reduzir mais o ataque. Eu tenho a Sash, que reduz ainda o dano. E tem o Odisseus, que ainda reduz o dano também. Então, pra esse tipo de build retranca, pra quem gosta de utilizar essas builds suportáveis, que demoram demais a luta, é aonde eu mais gostei do Sage, tá? Então, eu vou ali reduzindo o dano e os inimigos começam a causar muito pouco dano em mim. Aí, ó, o Tanato dando um ataque em área. Olha só o dano que o Tanato deu em área. Obviamente, é o primeiro ataque do Tanato, mas foi pouca coisa aí que ele causou. Eu apliquei o selo aqui, foi no Elcid, se eu não me engano. E apliquei aqui, deixei a Sasha, né? Azulada aqui, porque eu vou focar, né? A gente tem que ficar causando dano na Sasha. Então, eu foquei ali na Sasha. Embora essa equipa aqui não tem, né? Essa formação não tem muito dano. É mais o Albafka ali, a Sasha causando dano de devolução. O Tanato, seu segundo ataque, um pouco mais aumentado. Olha só, causou nada de dano. Nada. Ficou muito retranho. Aqui dá valia pra... Ah, lá, tenta causar dano ali no Afrodite. Não consegui, mas Afrodite também não causou muito dano. Mas faleceu pela reflexão de dano do Aguseus, mas a Sasha. Então, a Sasha do inimigo ali, ó. Ele vai tomar o dano no final. Sobrou um de energia minha, nenhuma de energia do inimigo. Então, vai causar 100% de dano. Multiplicador horrível. Lá, depois do Shunoki, a Sasha vai jogar. O Tanato, ele tá exilado aqui, tá vendo? Ele ficou na caixinha, literalmente, representação do anime em gameplay, tá? E quando o Tanato sair, ele vai ficar azulado, soprendo um aumento de dano. Então, se o inimigo for muito lento, talvez você nem aproveita, né? A skill 3 gratuita que ele vai utilizar. Ah, lembrando que o exílio também é usado uma vez. Olha lá, ó. A Sasha foi exilada também. Cara, esse exílio incomoda bastante, né? Como vocês podem ver. Ó, tentou eliminar ali o meu Alba África, mas reviveu. Saiu o Tanatos. Usou a skill ali no Tanato. Sobrou 4 de energia aqui pra mim, um dele. A Atena é muito boa, porque ela fica gerando muita energia, né? Então, eu gerou mais um de energia. Olha o dano no Tanatos aí, ó. Causou 31 mil, acho que foi ali. Foi muito pouco. Usei ali ativamente a minha skill, né? Como ele é mais rápido, isso favorece no início da luta. Quando ele usa gratuitamente, depois que foi exilado, talvez é mais chato, porque dependendo se o inimigo é muito lento, não usa, né? Então, a Sasha tá ali com aumento de dano aplicado. O Tanatos tá com aumento de dano aplicado. Finalizei o Elcid, que tava imortal ali. O inimigo desistiu. Então, obviamente, o dano do Sage não é grandes coisas, porque ele aplica na redução de defesa e dano do inimigo também, né? Então, foi pifes aqui. 41 mil. Realmente, ele bateu 31 mil ali, se não me engano, no Tanatos, que eu acho que tinha 5 de energia. Lembrei que o Tanatos tem redução de dano, conforme a barrinha de ira dele também tá maior, né? Então, o Tanatos é um DPS muito tanker do game. Mas, enfim, foi um dano ainda bem pifio. E eu montei uma build, como eu vou mostrar agora pra vocês, de geração de energia, e eu não gostei com o Yuzu Hiha. Além disso, eu usei essa build pra eu ficar com 50% da vida ou menos. Só que, nos testes que eu fiz, eu não fiquei enfrentando o Seraphina, né? Não fiquei enfrentando o Kamosapuri aqui. Então, eu não consegui testar essa parte pra demonstrar pra vocês ele usando o Cauter de controle. Mas, ainda vou testar mais algumas vezes. E, se eu conseguir mais alguma gameplay, eu faço aí no vídeo de... Como é que fala? No guia de upskill dele também pra vocês. Mas, aqui eu tô enfrentando um outro Sage. Uma build também é um pouquinho mais retranca também, né? Essa daqui. Só que, a estratégia dessa daqui é mais, é... Usar o combinho do Shun M&M e da geração de energia que o Yuzu Hiha vai aplicar aqui também. E a Athena. Aqui sobrou bastante energia. Só que, a primeira rodada eu vou gastar tudo. E eu não teria duas rodadas na roda da 1 também, né? Vou usar o Shiryu, vou usar o Shun, né? Aqui vem ali os escudos. Então, ali tá reduzindo o dano pro Shiryu tankar ainda mais. Então, bem da hora. Ativei ali a minha roca. O inimigo ativou o plano dele agora. Vou eliminar a rosa da Afrodite aqui, né? A Hippie Afrodite. A Yuzu Hiha eliminou a Afrodite. A Yuzu Hiha, se fosse legal assim nos duelos galáxicos, né? Olha lá, eu coloquei na Afrodite. O que que acontece? Se eliminar o inimigo, se eliminar o inimigo, ele não ativa. Eu acho que poderia receber um buff nessa habilidade, né? Poderia já estourar o dano conforme a quantidade de energia atual também. Mas, enfim, infelizmente, é uma habilidade muito difícil de utilizar. Então, usar ele de DPS, eu acho que não vai vingar. Tem essa mecânica de esperar no final da rodada pra ele causar dano, o inimigo pode ser eliminado, porque quem que você colocar esse debuff, você vai focar o dano no inimigo, fazendo com que ele faleça mais rápido. Então, é mais o dano que ele causou no final, é mais tipo assim, ah, eu não consegui mais uma tentativa. Pra tentar eliminar. Seria mais ou menos isso daqui. E aqui, eu deixo jogar no final da rodada, pra ver se ele vai aplicar o dano e ele não aplica o dano, se ele não estiver em campo. É uma coisa meio óbvia, mas poderia ter aplicado, o debuff tá lá, né? Mas eles colocaram só pra colocar a aplicação de dano, caso o Sage esteja em campo também. Então, seria isso, né? O Sage, então, falar aí do meu veredito dele. Builds rápidas, builds explosivas, eu não achei ele legal. Ele apenas como um único debuff, suporte, né? Pra tancar dano. Tipo, ah, sabe quando a gente coloca somente o Debaran Divino, pra tancar um pouquinho mais de dano no Shon Sapuri? Eles continuam sendo ainda melhor. O Sage, ele é mais legal com sinergia. Como assim, né? Ah, eu tenho uma Sasha, ah, eu tenho um Odysseus, né? Eu tenho um Albáfrica. Ele potencializa essa sobrevivência da sua equipe. Então, é legal ele com mais um ou mais dois personagens que potencializam a sobrevivência. Que aí, já vira uma build retranca, né? Se você tá colocando três suportes ou mais para sobreviver, Já é uma build retranca, praticamente. Então, ele é interessante mais pra essa build retranca. Que ele vai potencializar ainda mais a luta a se prolongar. E aí, você vai colocar unidades que vai se fortalecer com a duração aumentando da luta, né? Então, é um Ocid que ficou com muito dano a partir da rodada 3. É o Albáfrica que começa a estourar o sangramento a partir da rodada 3, por exemplo. É o Tanatos, que na rodada 2 e 3 ele já deu lá seus três ataques em área e já tá com dano maximizado do seu ataque em área também. Então, ele vai ser pra esse tipo de build que valoriza o prolongamento da luta. E você vai usar unidades que vão se fortalecer no prolongamento da luta. E ainda por cima, ele fica tirando os inimigos, exilando, né? Na caixinha lá, selando os inimigos. Eu achei isso muito da hora, que dá pra utilizar estrategicamente também. Já que, embora ele possa ativar uma vez, pô, mas é legal, é legal. E mesmo se você não quiser upar o ataque básico, dá pra você ficar utilizando a skill 2 dele toda hora. Aí você fica colocando aí dois selos, caso esteja a partir do level 4 também, no inimigo também. Então, aí, a cada duas rodadas dele, né? Ele vai controlar um inimigo também. Mas é um controle mais estratégico, né? Já que é um controle muito lento que se faz. Lembra um pouquinho aí a vibe do Caim de Gêmeos também. Tinha informação que eles falaram que o inimigo poderia resistir, mas eu não reparei nenhum inimigo resistindo. Tá? Se algum resistiu, passou aí na minha percepção. Mas, realmente, eu não reparei nenhum inimigo resistindo. Não tem nenhuma informação de taxa de acerto também. Eu acho difícil ele ter esquecido de colocar aqui o resistência à estátua. Lembrando que ele só coloca uma camada aqui quando o inimigo elimina você. Então, o inimigo tem que eliminar dois para ele colocar praticamente um selo duplo, né? Aí eu achei que poderia dar uma bufada aqui também. Pelo menos no level 4 e 5 deixar duas camadas aqui. Mas, enfim. Esse aí, então, é o Sage. O que vocês acharam do Sage? Vocês curtiram ou não curtiram? Eu vejo ele como um personagem mais especialista, né? Ele reforça uma estratégia. E, ao contrário do Havik de Toro também, que é para uma estratégia mais tanque e tal. Achei ele mais efetivo nesse aspecto aqui também. Tá certo? E é isso. Esse aí é um pouquinho do Sage. Infelizmente, eu não consegui pegar aqui umas replays dele. Cauter de build de controle. Caso consiga, eu traga aí um vídeo para vocês também. Mas, é isso. Esse aí, então, é o Sage. E gostaria de ouvir de vocês também as suas opiniões. O que vocês acharam dele? Curtiram ou não curtiram? Quais foram as suas qualidades e defeitos que vocês perceberam aqui? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!